Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda o caio de a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade O resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da primeira vez era cidade Da segunda o caio de a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Da segunda ao caio que é a eternidade Agora eu já sei da onda que serviu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender